bom dia muitos que te ver bem mas não que quer te ver melhor do que eles comente compartilhe o vídeo se você gostar deste vídeo aí mostrando pra vocês é criação de galinha da terra galera comente compartilhe o vídeo manda esse vídeo lá para o teu amigo lá o serrinha viva natureza não deixe de comentar o vídeo uma criação de galinha da terra aí tem uns com os pintinhos ali outros estão ali para baixo queria você que comente compartilhe o vídeo se você gostou do vídeo aí criação de galinha vou mostrar vocês aqui uma que está com outro pintinho mas não soltei porque está chuvoso e aí a frisa mata os pintos bichinho aí botei aqui nesse tanquinho vai aqui ó se não a frisa mata eles aí ó tá vendo aí o outro pintinho tem aí tá chovendo aqui hoje como está aí tudo verdinho aí ó a natureza os galinha aqui são braba que são danada comente compartilhe o vídeo aí não deixe de comentar e compartilhar para aquele teu amigo se inscreva aí no canal serrinha viva natureza que Jesus abençoe a todos amigos nós o o o o o o o